Fala, galera! Bem-vindos ao Motel Massafera! Gente, a Fefei está me devendo uma foto. Conta, Fe! Estou. Estou. Teve uma vez que teve um desfile na minha cidadezinha, Niterói. Um desfile da Louis Vuitton. E eu, uma amiga minha, a gente resolveu ir lá pra frente. Porque era literalmente na frente do meu prédio. E aí, Matheus, lindamente, Matheus passou. E eu gritei, Matheus! E aí, ele veio. E eu tirei uma foto com ele. Uhul! Eu preciso dessa foto! Eu vou te mandar. Você tá muito diferente, você tá muito diferente. Ai, tô muito mais gata agora, né? Não, não, tá perfeito. Agora você tá incrível. Amo, amo. Ai, Fe, acha essa foto, eu vou adorar ver. Faz quantos anos isso? Eu vou te mandar. Ó, a gente vai fazer uma brincadeira agora que você vai responder sim ou não. E aí, se você quiser, você fala a respeito. Já passou o rodo em uma festa e depois ficou com ressaca moral no outro dia? Não, todas as vezes que aconteceu, eu já estava ciente do que estava fazendo. Uau! Ai, menina. E, ó, eu já fiz. Ciente, gostei. E eu já fiz. E fiquei com uma ressaca moral gigantesca. Mas por quê? Você achava que você não tinha que ter ficado com tanta gente? Não, é porque quando eu tava bem… Não, é porque, tipo assim, quando eu faço na beleza, o… What the f***? Eu não importo se eu ficar com 100 pessoas na mesma noite, eu acho que a gente é livre, a gente pode fazer o que quiser. É verdade. Só que teve vezes já que eu tava muito bêbada e fiquei com quem não deveria, por essas coisas. Aí a… Tá, tudo bom. Aí a ressaca vem, não por ter beijado muitas pessoas, mas por ter beijado pessoas que eu não queria. Tudo bem, se for isso de ressaca moral por ter ficado com alguém que eu não tinha que ter ficado, já tive. Então eu também respondi e vi. Não foi legal. Isso aí é a maior ideia errada. Já dividiu um boy com alguma amiga e depois ficaram conversando sobre o beijo dele? Já. Quem divide e multiplica, não é mesmo? Verdade. Você faz isso às vezes? Às vezes sim, às vezes sim. Saudades do mundo antes da pandemia, que a gente podia sair e fazer essas coisas. Verdade. Sou o nome, sou o nome. Verdade. Verdade, verdade. Quem divide e multiplica. Rola chamar um boy na DM, se achar gatinho e mostrar que tá afim dele? Com certeza. Com certeza. Você chama, Fê? Já chamei, já chamei. Não tá nem aí? Não, não tô nem aí. Se eu gostar, vamos lá. A vida é uma sócia, só se vive uma vez, não é mesmo? Verdade. Eu tô olhando pra trás, que eu tô vendo onde que a minha cachorra tá indo. Tá indo na cozinha. Menina, tá, mas você prefere chamar ou ser chamado, você não tá nem aí? Tanto faz. Não, eu prefiro que me chamem. Mas se a pessoa não me conhece, eu quero que ela saiba da minha existência, aí eu tenho que chamar, entendeu? É claro. Gosto. Já fez com uns gringos aqui, coisa boa. Coisa boa. Hi baby. Hi baby, how you doing? Hum. Já terminou com alguém, voltou atrás na decisão e depois pensou que era melhor ter terminado mesmo? Não, uma vez eu quase terminei com a pessoa, mas eu não terminei, no dia seguinte eu terminei e foi isso. Mas quando eu termino, eu não volto, tipo. Quantas pessoas você acha que você namorou? Quatro. Quatro? Quatro pessoas. Aquele menino conta, ou que tava na lista, que você falou que meio que namorou? Não, o Victor não. Não, então esses quatro são anônimos? Os quatro são anônimos, são anonimíssimos. E tem um que... Tipo assim, eu namorei com ele, mas ele não namorou comigo, entendeu? Depois que a gente terminou, eu descobri que nosso namoro era aberto pra cidade dele. Ele me traía todos os dias. E o Pedro Avelar? O nome dele é Gabriel, é possível. Ai, Gabriel, gosto. Tô brincando, não gosto. Não gostamos. Já foi muito iludida por um boy e ficou com raiva de você mesmo por ter sido tão inocente e burra? Já, trouxa. Eu tenho uma questão de ser trouxa. Eu sou meio emocionada, às vezes. Quando eu me emociono, eu me emociono, errou. Amiga, eu estou conversando com três boys no momento. Estou emocionadíssimo pelos três. Estou sofrendo pelos três. Estou amando os três. Só que eu nunca fiquei com nenhum. Ah, entendi. É uma coisa meio virtual. É. Mas ela tá quase acontecendo. E o primeiro que acontecer vai ganhar meu coração. Pelo amor de Deus, cara. Com certeza. Mas você não tem nenhum preferido? São todos iguais pra você? São todos iguais, porque no momento eu não conheço nenhum. Então no telefone, os três estão gostosos de conversar. Entendi. Já mentiu pros seus pais que ia dormir numa amiga, mas na verdade foi pra um rolé? Com certeza. Já. Não me orgulho, não faço minhas crianças. Mas já, já fiz. A sua amiga que sempre fala mal de outras pessoas pelas costas pra você, também fala mal de você pra outras pessoas? Espero que não. Mas se a pessoa tá falando tão mal assim, eu não gosto de andar perto de gente que fala muito mal dos outros, não. Eu gosto de pessoas. Menina, eu também não gosto. Às vezes o povo me xinga na internet e fala assim, ah, Matheus, você tá sempre em cima do muro. Eu falo, gente, ser em cima do muro não significa que eu deva brigar com as pessoas. Ai, sou tão paz e amor, assim. Foda-se tudo. Eu tô numa vida muito tranquila. Eu já fui muito barraqueira, agora eu tô muito tipeio. Você já foi barraqueira, Fê? Dá, eu já fui barraqueira de sair no tapa mesmo. Você já saiu no tapa? Já saiu no tapa. Me fale três barracos seus que já saíram na internet. Não, na internet nunca saiu. Do Nego do Borel já? Quê? Do Nego do Borel já? Amiga, como é que eu ia saber? Alguém te contou um passarinho verde? Eu não sei também se foi. Mas agora vai sair? Coisa boa. Tranquila. Talvez eu seja desbloqueada só pra ser xingada. Coisa legal. Ah, Nego do Borel, aceita, vai, desbloqueia ela. Ih, não, tudo bem. É, um namorado seu ser melhor amigo da ex-namorada dele e sair com ela sozinho, sem levar você. Sim ou não? Eu sou bem suimenta, eu não ia gostar não. Eu ia deixar porque eu não mando em ninguém, mas tipo, eu ia ficar meio, é, ciuminho. Você ia ficar de boa? Amiga, eu não ia ficar de boa. Eu sou igual você falou, eu não mando em ninguém. Mas ia ter uma briga, uma coisa, porque eu não gosto também. Tipo assim... Eu acho que vai do senso da pessoa também. Amiga, quer ser amigo? Beleza, vamos ser amigo. Pode ir não sei o que lá. Só que pode ir com outras pessoas, não precisa ir só os dois num date. Só os dois, não, é. Não, não ia gostar nada. Agora, se tiver outros amigos numa festa, vai lá, beleza. Me chama e vamos fazer a três. Já deu beijo triplo? Já, já dei. É sim ou não, tá? Sim, perdão, sim. Sorry. Amo. Ficaria com um boy que tem um histórico ruim nos relacionamentos antigos? Não. Eu sim. Sério? Amiga, cada relacionamento é de uma forma. Verdade. As pessoas podem mudar, não é mesmo? Verdade. Mana, tudo bem. Sim. Mudei você? Mudei sua opinião? Viu? As pessoas mudam, você mudou minha opinião. Gostei, gosta sim. Rola assistir filmes ou vídeos de terror sozinha à noite? Sim. Nunca. Não, não, não. Eu odeio, mas hoje em dia é o meu conteúdo, então eu tenho que assistir. Ah, é verdade, o teu conteúdo. Amiga, tem aquelas séries da Netflix, de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu assisto, eu fico uma semana tendo um pesadelo. Uma semana dormindo mal. Você também, Gigi? Ai, nem me fala. Você dorme com a tua mãe? A minha mãe dorme comigo, agora às vezes eu durmo com outra pessoa. Com o Walker. Ô, Fê, a tua mãe deixa o Walker dormir na tua casa de boa? Não, ele nunca veio aqui. É porque minha mãe, assim, ela fala inglês, mas ela não fala o inglês incrível. Então a comunicação não existe, entendeu? Entendi. Não tá complicado. Mas aí, no caso, você dorme na casa dele. É, e aqui tem uma casa, tipo, tiktokers e tal, então a gente sempre tá lá, imagina. Ai, imagina. Tipo, olha aqui essa casa que as meninas vão. Isso, exato, igualzinho. Tá. É... Tem aquele contatinho certo pra mandar mensagens quando bate a carência? Sim. Sim. Ai, que lindo, cara! Já foi shippada com uma pessoa que não ficaria de jeito nenhum? Sim. Você lembra quem é? É um tiktoker, digamos. Gosto, gosto assim. Falar em pessoa shippada, gente... Olha, faz o seguinte, por favor. Segue aí o Instagram do Hotel Massafera. Porque no hotel, o Instagram do Hotel Massafera agora, a gente colocou só pra falar fofoca dos tiktokers, do youtuber, de atriz, de ator, de cantor, enfim. É um perfil de fofoca. E tudo que a gente tá falando aqui no vídeo, esse vídeo que você tá assistindo, as partes boas dele, já saiu antes lá no Instagram do Hotel Massafera. Então você ia ter visto o conteúdo antes lá. Então segue o Instagram do Hotel Massafera. Acha que festas brasileiras são mais legais que as americanas? Tá, com certeza, sim. Sim, eu também acho. E o mesmo? Que demais! Já ficou com algum famosinho que nunca descobriram? Tinha até hoje. Tinha até... Oi, Neymar, oi, Philk, oi, nego do Borel. Exato. Amo. Rola apagar uma foto ou vídeo porque teve muita pouca curtida? Não, nunca fiz. Você já? Não por ter pouca curtida, mas por eu não gostar da foto, aí postar na dúvida e aí não deu pouca curtida, aí eu falo, ah, realmente não tá boa. Aí eu apaguei, mas porque só... Só confirmou uma coisa que eu já tava achando. Eu sabia, entendi. Pararia de trabalhar com a internet e começaria uma nova profissão? Não. Nunca. Acharia de boa alguma amiga sua ficar com um ex-namorado seu? Não. Não acho legal. Já beijou algum amigo por brincadeira, acabou se apaixonando e manteve seus sentimentos em segredo? Não, inclusive eu namorei com uma pessoa que aconteceu isso. Aí você falou pra ela? Sim, ela era sua amiga e ficou e no final a gente se namorou, coisa boa. Ai, gosta sim. Última pergunta. Rola inventar histórias bizarras pra postar no seu canal? Sim, rola. Já fiz. Já fiz? Já fiz. Oi? Qual que são... Falando do seu canal, Fê, qual que é a... A gente falou de algumas teorias no outro vídeo. Qual que é a teoria que você mais gosta, assim, que mais te chamou atenção em fazer? Tipo, a teoria que eu acho mais doida é uma teoria sobre os cardásticos. Sabe, os cardásticos, um cara pequeno? É uma teoria que elas são bruxas. Na verdade, que uma das tataravós dela vendeu a alma. E que elas são bruxas. Por isso que elas têm fama, dinheiro e coisas assim, beleza e tal. Mas acha que pode ser real? Eu acho, eu acho. Porque tem toda uma, tipo, uma lenda armeniana sobre isso e tal. E elas são descendentes armênicas, então... Talvez sim, talvez não. Eu acredito, talvez. Ai, eu amo uma bruxaria das Kardashians. Depois eu te conto uma coisa meio bruxa, uma coisa mais... Mas tem no seu canal? Vou lá assistir. Tem, tem no meu canal, tem no meu canal. Vou ver, então. Fê, muito obrigado. Obrigada, meu amor. Amei fazer vídeo com o vídeo. Eu também. E avise, assim, se tiver pra voltar pra cá. Quando eu chegar em São Paulo, estou aqui em Tico. Beijo, que é com Deus. Beijo, meu amor. Bye! Bye! Tchau, tchau. Tchau, tchau.